E de coração de negro véi, de coração de gelatina, né, de fia? De pegando os meus de cajado, para de modos de perignar, para de ajudar, de fiarada, de tudo que de precisa de ser de ajudada. E eu de trabalho, de vários de casuar. E eu de trabalho, de vários de casuar com de vários de médium. E de negro véi, de tens essas oportunidades que Jesus deu para de nós. E de então, de amanhecer nos dias, de nós, de pega de nossos de cajado, e de xai, para de perignar, naqueles que estão disponíveis para receber de nós, e de praticar de caridade, de nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, de fiarada, de trabalhar é as melhores coisas do mundo. De não existe de nada de melhor. Que de nós de trabalhando, nós de tais, de alimentando, de fio. De evitando de pensar de muitas das besteiras. E de evitando de ficar com os tempos, eu te uso. Portanto, eu sempre te digo que de meus de trabalhador, és a minha maior de felicidade. E eu te agradeço a nosso Senhor Jesus Cristo por poder te trabalhar. És bom demais. A gente se sente tão satisfeito e feliz de que nós fica com os corações iguais de gelatina. De mole. E de tanta gratidão por nosso Senhor Jesus Cristo. De louvado seja de nosso Senhor Jesus Cristo. E para sempre, de sempre, seja de louvado. E que assim seja de amém.